O Senhor Aleijado dos Pés O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Continue na porta do tempo Que os homens de Deus vão aparecer Dois discípulos bem conhecidos Pelo nome de Pedro e João Nesse dia eu subi em Antegua Pra fazerem uma oração Quando o pobre aleijado os viu Logo um humildemente falou Aos senhores vejam meu estado E darem uma esmola aí por favor O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Continue na porta do tempo Que os homens de Deus vão aparecer Aleluia, Deus Aleluia, Deus Adorado seja o nome do Senhor Jesus A Ele seja o nome do Senhor Jesus A Ele seja o nome do homem da glória Pobre João de repente falaram E com ele então foram falar Com amor para o homem olharam Decidiram então ajudar Prato em ouro não temos nas mãos Mas seu tempo desmala vigor O que temos é a presa de Deus Se levanta e arma em nome do Senhor O milagre então aconteceu O milagre então aconteceu Continue na porta do tempo Porque nesse tempo tem homens de Deus O milagre então aconteceu O milagre então aconteceu Continue na porta do tempo Porque nesse tempo tem homens de Deus